Se preparem para conhecer agora o maior crocodiliano que existe na face da terra. Eita! Chega a tremer a água aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá querendo sair um monstro aqui, ó. E... foi! Eu tenho um probleminha. E... estamos aqui... opa! Já ouvi uma ameaça aqui do lado, velho. Estamos aqui com o nosso Deino. E já estou escutando algum bichinho aqui do lado mandando... Eu não sei se é para nós ou ele deve estar lutando aí. Tem vários Deinos aqui a propósito, não é só eu. Tem vários filhotes aqui e adultos também. Então, qualquer coisa a gente pode correr para eles. Opa! Estou vendo lá, ó. Estão vendo? Está passando, ó. Eu acho que é um Deino, pelo que parece. Vamos lá ver. Tentar se aproximar porque eu vou precisar comer alguma coisa daqui a pouquinho. É verdade! E é um Deino mesmo! Sacar só o tamanho do meliante! Mandei amizade para ele. Caraca, isso aqui sim! Ó, chega pertinho. E aí? Eu acho que ele não vai me atacar porque... Tem outro ali, ó. Eu acho que ele não vai me atacar porque, né... Não tem... Eu não estou no cardápio dele, né? Não estou na cadeia alimentar do menino. Ó, esse aqui não é tão grande aqui. Parece que ele é adulto, mas menor que aquele outro. Eles estão caçando aqui, será? Ó, vamos acompanhar esse aqui que ele já está na adrenalina, ó. Saiu correndo. Pegou! Nossa, pegou aqui, ó! E devorou. Devorou por completo do nosso lado e nem dividiu. Puro egoísmo, galera. Puro egoísmo. Eu quero comer, velho. Pior que eu estou precisando comer mesmo. Olha ali, ó. Vou ter que achar alguma coisa para mim. Ó, chegou outro Deino aqui, ó. Vamos mandar um grito. Aí, mandei o meu gritinho michuruca. Mas é só para mostrar que eu estou precisando comer aqui, ó. Não sei se eles entendem. Caraca, os malucos são gigantes. Vamos utilizar aqui o faro para ver se a gente acha alguma carcaça. Tem aqui... Mas acho que é sangue só. Deixa eu ver. Não tem... Ah, tem uma aqui, ó. Olha, não tinha visto. Tem uma carcassinha aqui, então vamos se alimentar. Muito obrigado aí por terem caçado, valeu. E eu estou falando mal dos caras, né? Mas tudo bem. É um drill aqui, ó. Pelo que eu estou vendo. Está meio estribunchado, mas é um drill. Ih, olha. Estão atrás ali de dois packs ainda. Ou é Uta? Eu não sei. Cruzou correndo ali. Ih, rapaz. Está vindo para cá. Nossa, vamos correr. Pera, pera. Vamos correr aqui. Vamos ficar perto dos Deinos porque não vai dar tempo. Ai, o bicho aqui. Nossa, socorro, socorro. Ficou, socorro, socorro. Ai, socorro. Ai, valeu, valeu. Eita. Já fui atacado, velho. Aí, obrigado. Me salvem, por favor. Era Uta. Eu sabia que não ia dar tempo. Se eu tivesse corrido para a água, eu teria falecido. Não que eu não faleça agora. Pode ser que sim. Mas estou junto aqui, ó. Beleza. Vamos ficar bem pertinho, ó. Olha, eles estão tentando, galera. Ai, ai, ai. Estou aqui. Olha, está ameaçando. Ah, por favor, me proveja. Eu estou grudado aqui nos Deinos. Socorro. Aí, beleza. Olha, olha, está vindo, está vindo. Aí, boa. Nossa. Eu tenho que cuidar porque eu não posso ficar na boca, né, do Deino aqui. Olha, correu para lá, beleza. Vamos embora, vamos junto. Vamos junto, vamos junto. Aí, pronto. Nossa, passou muito perto. Olha, está bem aqui. Vai, devora esse Uta logo. E eu acho que eles estão tendo a estratégia de avançar para a água, né. Tipo, a passos curtos. Mas a ideia é essa. Ó, está aqui, beleza. Quase, quase. Passou perto. Se eu ir para a água, já era. GG para a gente. Olha, ele está ali. Estamos bem, estamos bem. Relaxa. Aí, pronto. Por enquanto, está de boa. Aí, vamos seguindo por aqui. Ó, proteção. Esses Deino aí são pró, velho. Esses aí, eu acho que já protegeram muito filhote. Os Uta já estão ficando nervosos. Caraca, velho. Bota alto o barulho. Acho que agora está na hora de sair correndo. Não, ainda não. Ainda não. Calma, não. Precisamos se afobar. Por enquanto, está tranquilo. Aí, beleza. Agora a gente vai? Agora a gente vai. Aê, galera. Conseguimos. Muito bom. Escapamos. Graças aos Deino. Foi perfeito. E olha o filhotinho aqui, ó. Mandei amizade para ele. Caraca, galera. Foi épico, velho. Foi épico demais. A gente conseguiu sair vivo aqui. Muito obrigado. Graças aos Deino adultos que protegeram a gente, né? Dos ultra raptores. Então eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Agora a gente só vai ter que deitar aqui. Tentar procurar um lugarzinho para descansar um pouco, pelo menos. Aí depois a gente procura alguma coisa para se alimentar. Vamos até entrar para baixo da água aqui, ó. Pronto. Vamos tentar agora camuflar a nossa sangueira. E vamos se esconder aqui. Ih, caraca. Chegou do nada o estegossauro. Está lá lutando, ó. Vamos chegar perto. Já estou recuperado agora. Está de boa. E o estegossauro botou para correr. Ó. Botou para correr os Deino. E está passando um carninho lá em cima. O cara chegou e deu só umas três rabadas aqui nos Deino. Foram tudo para o outro lado aqui, ó. Para a margem. Beleza. Estão bem machucados, ó. Caraca, bota ferida. Olha isso. O cara está completamente na derrota aqui. E eu acho que tem um grupo de Carnotauros ali do outro lado agora caçando o estegossauro. Vamos aproveitar, né, que ele está machucado. Mas eu acho que só é um adulto ali. Vamos ver. Vou correr aqui para o lado para enxergar. Ó o estego aqui, véi. Minha moça. Nada, nada, nada. Ó o estego. Que isso? Eu achei que o estego estava fugindo dos Carnos, mas estava vindo para cá. Para terminar o serviço. Na verdade eu acho que ele está fugindo dos Carnos mesmo, mas aproveitou para vir para o outro lado aqui, né. Fugir dos Carnos, no caso, e já atacar o Deino que estava deitado. Que isso, galera. O que está acontecendo aqui? Altas loucuras, na moral. Ó, os Deino estão fugindo para lá agora. Vamos seguir eles. Os Deino estão aqui deitados agora, recarregando suas energias. E o estegossauro está do outro lado. Eu acho que ele está seguindo a gente até, ó. Não sei. E pelo que parece que está bem perigoso aqui. Tudo bem que a gente tem a proteção desses Deinos, mas eles já estão bem feridos. Então até ataque de Uta já seria o suficiente para eliminá-los. E vamos sair correndo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma explorada. Eu acho que eu estou vendo outro Deino filhote daqui, ó. Vamos dar uma explorada e tentar caçar alguma coisa aqui no meio do caminho. Tentar pegar algum filhote. Eu vi que tinha de Carnotauro, né. Só cuidar aqueles Uta raptores, mas isso a gente vê de longe. E pelo que parece, aqui está bem tranquilo. Ó, não tem nada. Então vamos seguindo. Só tem o filhotinho de Deino que eu estou vendo daqui. Tá, aqui tem mais alguma coisa? Aqui, na verdade, a gente poderia encontrar alguma coisa. Mas é muito perigoso a gente adentrar dentro da planície. Ai! Que susto, velho. Não, pra que isso, Estego? Do nada, maluco. O Estego apareceu atrás de mim. Ui, ele está vindo correndo. Ainda bem que eu sou rápido. Não, não sou tão rápido, não. Nossa, ele vai me parar. Nossa, ele tentou, galera. Ele tentou. Beleza. Entrei já na água. Caraca, maluco. Eu só estava... O cara... Eu não acredito que é o mesmo Estego. Não, não é possível que é o mesmo Estego. O cara atravessou a água só pra me atacar. Ó, deitou lá, ó. O cara atravessou a água só pra me atacar, velho. Por quê? Eu só sou um filhote. Que isso? Vocês viram? Estego tá loucaço, velho. Vamos sair daqui. Agora vocês entendem, né? Do porquê que a gente tem que sair daqui. Aliás, vocês viram que ele tá frenético, né? Então é capaz de ele atacar os caras. Não cessar até eliminá-los. E olha só aqui, ó. Tem um Deininho. E aí, Deininho? Mandei amizade aqui pra ele. Beleza. Acho que ele vai vir comigo. Não sei. Vamos seguindo aqui. Tá muito perigoso, Deininho. Eu vou sair daqui. Não sei o que tu vai fazer aí. Mas eu vou debandar. Perigo demais. Acabei chegando aqui agora à próxima cachoeira. Eu já tô aqui também 31%, como vocês podem ver. E eu me alimentei de alguns peixes, mas infelizmente não é o suficiente pra nós. E o bom ainda é que a gente já tá maior, né? Então podemos caçar alguma coisa grandinha até. Não tanto, mas maiorzinha que um filhote. Perfeito. Vamos indo aqui. Vou ir bem na manha. Na verdade eu vou entrar na água agora. De repente eu tento caçar mais um peixinho aqui. Ali, ó. Tô vendo. Vamos chegar neles. Descendo aqui. Vou dar só uma bocada, ó. Só uma bocada. Aqui, ó. Esse aqui. Pronto. Mordi. E rapaz, não foi suficiente, velho. Não foi suficiente pra eliminar aqui o peixe. Aí dei mais algumas mordidas. Caraca, velho. Esse peixe aqui é resistente. Dá aqui mais umas. Peguei. Aí pronto. Aí consegui o peixinho já. Tá valendo. Foi pequenininho. Mas tudo bem. Melhor que nada. Olha ali na boca, ó. Grudou bem no dente. Aí pronto. Devorado. Maravilha. É. Realmente não foi o suficiente mesmo. Vamos ter que caçar uma outra coisa. Eu tô vendo aqui um carnotauro. Acabou de chegar um carne. Ele vai tomar água aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho ali ele, ó. Mas é um carno meio grande, pelo que parece. Mas vamos ver se a gente assusta ele. Vamos esperar. Caraca, é um carno gigante. Olha o tamanho do bicho, velho. Eu não sei se eu ataco ele. Aí, vamos morder, vamos morder. Aí. Nem devo ter dado dano no cara, velho. Ele é muito grande. Ó. Ele vai querer vir pra cima de mim. Fugiu. Não foi embora. É que ele é grande, galera. A gente com certeza não conseguiria derrotá-lo. Eu acho. Ó. Não sei se ele tá olhando. Tá mandando ameaça. Tá mandando cheiro, ó. Ó. Tá mandando cheirinho. Ó. O estego aqui, velho. Tem um estego. Ah, não. Não é aquele mesmo estego. Ó. Ó o estego ali, ó. Caraca, velho. Do nada chegou o estego. Não. Se fosse aquele mesmo estego, ele teria vindo correndo e atacado todo mundo. Nossa. Não, 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 não. Quase me acertou. Passou perto, velho. Quase. Quase ele me acertou aqui. Tá. Realmente. Ele é loucaço, galera. Ó o cara. Veio pra cima de mim e me acertou uma na cara. Vamos pegar ali o carno. Vamos pegar o carno. Aí, ó. Toma, toma, toma. Quase. Não, eu tô morrendo. O estego também. Olha esse estego, velho. Eu vou embora, galera. Eu vou embora. Muito! Chato! Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Vou me afastar agora desse estego sardo, desse carno. Infelizmente, não vai dar pra cazar. Esse estegão aí tá lunático. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau! Fui! Foi irado, galera. Mas foi irado. Valeu! Comente aí o que vocês acharam. E se gostaram. E quais outros dinossauros ou répteis aquáticos querem ver aqui? Ou répteis voadores. De repente. Piteiro ou Deino. Novamente. Mas valeu. Fui! Lembrando que a gente tem o Seja Membro, galera. E também os produtos épicos aqui do canal. Fui! E também os produtos épicos aqui do canal 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 do